Ainda não eram nem 9 horas e o viaduto da 13 de maio já estava como na maioria das noites. Os usuários de drogas são de vários pontos da cidade e muitos moram nas ruas. O mais comum é vir aqui para usar crack. Nós acompanhamos uma equipe da Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS, que mantém uma rotina de visitas a diversos locais de Bauru. O objetivo é dar uma oportunidade a quem só tem as ruas e as drogas. O cenário é de dar medo. Ficamos nesse local por cerca de uma hora. Um deles aceitou falar com nossa equipe. João conta que antes do crack, a bebida foi o primeiro passo. Primeiro eu comecei no golinho, depois no golão. Nunca vi o que eu ver, já estava com uma lembrada. Aí eu passei com a cocaína, fumando o braço, a cocaína e vendei na droga da distribuição que é o crack. Não existe classe, não existe cor, raça, nada. Destrói. João tem 38 anos. Está envolvido com drogas há cerca de 15. Largou a família e hoje vive na rua. Estou fora da família, mas eu acho que, até certo ponto, estou mais feliz aqui do que ela. Por quê? Porque não estou vendo de sofrer. Sei que eles estão sofrendo, mas não estou vendo. Eles estão sofrendo porque por causa está aqui na rua. Mas não está vendo. E nem eu estou vendo sofrimento deles. Mas e se você tentar sair da rua? Tentou. Histórias como a de João são comuns. Segundo a Secretaria do Bem-Estar Social, só nas ruas de Bauru são cerca de 80 usuários de crack. O número, que vem aumentando com o passar dos anos, fez a Prefeitura criar um grupo de apoio. Todas as noites, psicólogos e assistentes sociais vão até os usuários para oferecer ajuda. E quem sabe, reabilitação. A importância desse trabalho é para retirar essa população da rua, tentar convencê-lo para ter uma situação melhor. Porque a situação é difícil, tanto para eles, muitos não conseguem sair da rua, outros, a gente já está arrumando emprego. Então, mostrar para eles que eles têm condição, sim, de sair daqui e conseguir uma coisa melhor para eles. Apesar do crack ser uma droga barata, não escolhe classe social. Já na segunda pedra, o usuário entra numa euforia. E daí, na maioria dos casos, não tem mais volta. Aos poucos, a pessoa vai perdendo tudo. Até a dignidade. Tudo que tem vai embora, toda oportunidade que tem você perde. Aí você, tipo assim, você joga tudo fora. Mesmo quando você fala, não, eu não quero hoje, não vou fazer nada. Aí ninguém fala, ó, toque sempre. A droga acaba com famílias. Aqui em Bauru, chegou a destruir uma casa no Parque Jaraguá. Uma briga resultou no incêndio na residência de Dona Maria. Eu perdi tudo, geladeira, fogão, som, televisão, tudo, tudo, armário. Sobrou nada, queimou tudo. Essa família também recebe a ajuda da SEBs. Mas para combater o crack, não bastam as ações da prefeitura. Depende de toda a sociedade. Quem vai perceber primeiro que um filho apresenta uma dificuldade? A mãe, o pai, os parentes próximos. Como que eu vou conhecer a dor? Quem está mais próximo vai dar algum sinal. Então a família tem que trabalhar inserida nesse mecanismo. Não dá assim, por exemplo, para você dizer, olha, eu trabalho, não tenho tempo de conversar com o filho. Tem que ter um tempo, sim. Tem que ter um tempo reservado para essas questões que são importantes. Não adianta também, depois do problema instalado, que nós vamos ter varinha mágica para resolver o problema. Se não houver esse compromisso da sociedade, se não houver esse compromisso dos familiares, fica muito difícil dizer que uma pessoa deixará o vício. Locais como a linha férrea de Bauru e viadutos abrigam usuários. E o vício acaba levando ao crime. Para o delegado seccional de Bauru e região, as leis brasileiras são frágeis. Pela lei, um traficante pode ficar preso de 5 a 15 anos. Já o usuário não é punido. Isso aí até incentiva o uso. Porque se não há qualquer tipo de punição, a pessoa vai ficar um pouco mais à vontade para usar. Usando, alimenta o tráfico. Se a sociedade perceber que o tráfico afeta a parte sadia da nossa vida, então nós temos que reagir. E não deixando a lei mais amena, mas sim punindo. É a lei da oferta e da procura. Se você não pune, o pessoal vai usar e vai ter o traficante para vender. João, mostrado no início desta reportagem, garante que nunca precisou roubar para obter a droga. E hoje, consegue ficar 4 dias sem o crack. No começo é uma sensação boa. Para mim já não é mais. Para mim já está correndo de sangue. Eu consigo controlar 4 dias. Se não tiver o primeiro trago de meu ser, começo a tremer e sinto falta daquilo. O sonho de João, Marcos e de tantos outros que vivem o mesmo problema é sair das ruas e do vício. Você acredita que você consegue sair dessa? Eu acredito. Eu acredito porque eu creio em meu Deus. Eu acredito, sim. Eu acredito. Eu acredito. O que é isso?